Hoje eu recebi um elogio que não me deixou feliz, me deixou triste. Eu estou muito ocupado, trabalhando muito, tem encomendas. E o amigo me cobrando, o Lucas que mora aqui em Fante, que tem um gabinete com DXS dentro. O DXS está com um blend, é um filtro de subwoofer, o filtro de subwoofer está com blend, ou seja, ele faz os trabalhos de filtro de subwoofer, mas por fora eu passo um potenciômetro, um resistor em série com um capacitor, que manda um pouco de médio e agudos. Então, assim é que ele equilibra, ele botou umas 10 caixas lá e está com um som espetacular. Aí ele disse que queria o DX Super X, quando ele ouviu o DX Super X, ele se encantou, disse que queria, e passou a fazer o serviço que ele me presta, que cada vez que ele sai para fazer uma entrega, ele recebe 30 reais, para despachar alguma coisa nos Correios, porque eu gastava aproximadamente isso de Uber para ir lá. Ainda tinha que me vestir para ir lá, gastar o tempo, que não estava aqui no laboratório trabalhando. Então ele ganha 30 e diz assim, ele diz assim, eu vou ficar um ano sem receber esse dinheiro para você botar um DX Super X lá dentro. E eu enrolando ele, enrolando, porque chegou a versão 1, foi difícil, várias placas falharam. Só tinha sobrado uma aqui em casa, com distorção baixa, com qualidade, uma apenas. As outras não estavam boas. Então eu não queria abrir mão dessa uma. E não queria parar para atendê-lo, para instalar o DX Super X dentro do gabinete onde antes estava o DXS. Mas ele disse, não, esse som está do cacete, eu quero esse. Eu tentei dar uma enrolada nele, assim, você não quer um Datreo? Um amplificador aqui de 5 mil watts, não sei o que, estéreo? Não é tão ruim não, o som não dá para ouvir. Você faz o seguinte, faz 2.1, você pega esse amplificador, põe canal esquerdo e canal direito e usa o que você já tem, o DXS, com o filtro subwoofer ligado, o bypass do blend desativado, só para grave, você fica com os graves nele, bum, 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 batendo legal e os médios e agudos você joga nesse amplificador aqui novinho. Quer? Leva esse, quer levar. Porque antes eu pensei em comprar esse amplificador para montar amplificadores dentro, só montei um, o PA1800. mas descobri que, poxa, vou ter problemas legais de usar o gabinete deles, então eu desisti. Então eu desisti, então o aparelho ficou aqui encalhado, não é? Aí eu disse, leva esse, estamos feitos, estamos conversados. Aí fiz as instalações dos cabos especiais, a adaptação de P2 estéreo para RCA, fiz os cabos e tudo, ele veio buscar. Aí eu disse, oba, vou mandar para fora, esse aplicador, vou mandar esse negócio embora. Vou ficar com o meu DX sub-X aqui, vou mandar esse negócio embora. Aí liguei para mostrar para ele, aí ele disse assim, isso nem se compara, que porcaria comparado ao teu. Aí eu disse assim, não, porque também a equalização aqui, a caixa, eu puxei a equalização, puxei os agudos até tudo, né? Os agudos máximo, grave, eu dei uma puxada, eu dei um remelexo no equalizador, ele disse, tá vendo? Olha o som, agora é bom, ó. Não, não tem vida, não. Olha a voz, que porcaria, olha o agudo, que não tem vida. Eu disse assim, sério, cara? Tá achando mesmo? Aí sentou, assim, porra, me fudindo, eu nunca pensei que o meu próprio amplificador, que eu iria concorrer comigo e me dar prejuízo. Então pega aí, tem nesse armário aí, tem uns três DX Super X, pega aí, vamos ver, um desses três está com a situação baixa, eu vou testar esses três aqui agora, a gente já tira dúvidas se o som é realmente tão melhor assim como você disse, está exagerando, porque dá para ouvir, olha, dá para ouvir, não é assim também não, será que você vai notar a diferença? Porra, bicho, quando liga o DX Super X, abre um som do caceta preta, cara, é o céu celestial, cara. Aí ele disse assim, peraí, mas bota, bota em flat aí, porque estava antes ajustado com equalizado para esse amplificador que está aí na tela. Aí eu botei em flat, então a gente disse, olha, está vendo, em flat, esse DX Super X em flat, tem som mais bonito do que esse outro, que é esse da tela, equalizado. De fato, de fato, de fato, os meus amplificadores são da caceta preta. E às vezes eu me esqueço disso, sabe, porque quando você ouve as coisas em separado, o teu ouvido vai se acostumando, você ouve, é, 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 dá para ouvir, mas bicho assim, você tira um, bota outro e compara, nossa senhora, os meus realmente dão o baile, esse DX Super X é da caceta preta. Um abraço.